Ele é o homem do momento. João Félix é uma das estrelas mais cintilantes do plantel encarnado. Mas conhece a história deste jovem talentoso? Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipe encarnada. Neste vídeo, vamos percorrer a história desta ainda curta carreira, passando pela infância de João Félix e de onde destaca um dos momentos determinantes da sua vida. A mudança do Porto para o Benfica. Hoje vais ficar a conhecer os momentos mais importantes deste jovem talento. Mas antes de começar, não deixe de apoiar ao canal. Aproveita também e segue-me nas minhas redes sociais, que estão a passar agora no vídeo. Já sabem que o grande objetivo deste mês é atingir os 6 mil subscritores. Ainda faltam cerca de 200. Vamos a isso! Não te esqueças também de visitar um dos meus mais recentes vídeos, onde eu faço uma análise à campanha europeia do Benfica, que está a passar agora nas recomendações. Muito obrigado a todos pelo vosso apoio constante na caixa de comentários. Vocês têm sido fantásticos! Já sabem que o canal tem cada vez mais conteúdo, e se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica, já sabes o que é que tens de fazer. Subscrever o 5 Minutos da Benfica. Estou a contar com o teu apoio! Vocês têm sido incríveis, e sei que com a vossa ajuda somos capazes de ultrapassar qualquer número. Portanto, gosta, comenta e partilha com os teus amigos, de forma a que este espaço chegue a mais benficistas. Não te esqueças de ficar até ao fim deste vídeo, para descobris qual é que é o comentário em destaque de hoje. O nome de João Félix está a correr toda a Europa. E não é para menos. Poucos são os jovens de 19 anos que conseguem destacar-se da mesma forma que o prodígio encarnado. Na temporada de estreia, na equipa principal, já conta com 39 jogos disputados, divididos em 2.537 minutos, onde marcou 18 gols. Números impressionantes que estão a aguçar cada vez mais o interesse estrangeiro no jogador. Natural de Viseu começou a jogar mais a série aos 5 anos, ainda no futebol 7 dos Pestinhas, um clube infantil de Tondela perto da cidade onde cresceu. Saiu para a formação do Porto logo em 2008, com apenas 9 anos, e é aí que faz grande parte da sua formação. Pelo meio, uma curta passagem pelo padruense, Clube Satélite dos Dragões, durante a época 2014-2015. Na temporada seguinte, e para surpresa geral, toma uma inesperada decisão. Decide mudar de ars e ir para o Benfica aos 15 anos, onde começou a destacar-se nos escalões jovens das águias. O jogador já abordou algumas vezes esta inesperada mudança, admitindo que perdeu a alegria de jogar no Porto. E eles não acreditavam em mim, tanto quanto eu acreditava em mim, reconheceu João Félix, em entrevista ao The Players' Tribune. Ao que parece, a estrutura do Porto não estava totalmente convencida, devido ao físico pouco desenvolvido do jogador. Durante este percurso no Porto, João Félix tinha deslocado diariamente com os pais, deviseu à cidade invicta, para poder competir pelos esportistas. Um ritual que, segundo o próprio, foi feito entre os 7 e os 13 anos de idade. Ida e volta eram cerca de 180 km, todos os dias. Um desafio complicado para um jovem de tão terra idade. O jogador ainda foi integrado, num projeto especial do Porto, o potencial jogador de elite, que elegia os 3 ou 4 melhores jogadores de cada escalão, para um tipo de preparação específica, que incluiu um treino semanal com o holandês, Pepijan Linders, que na altura era o coordenador da formação. Mas em todo esse processo, alguma coisa falhou. A João Félix reconheceu que perdeu a alegria, em jogar na sua experiência no Porto. Mas foi neste momento menos bom que ganhou forças, por ultrapassar obstáculos, e superar-se a si mesmo. A mudança para o Lisboa ajudou, o Benfica confiou nele, e deu-lhe espaço para crescer no Seixal. Félix encontrou essa felicidade na luz, e começou a espalhar novamente magia. O foco em jogar futebol regressou, e o resultado está à vista, com golos e boas exibições. É na infância que estão as raízes futebolísticas de João Félix, e ele que com apenas 4 anos já acompanhava o pai, quando este jogava futebol na distrital de Viseu. O que demonstra bem a ligação entre o jogador e a família, que tem sido um suporte importante, na sua evolução pessoal e profissional. Isso é essencial por uma estabilidade mental fulcral na competição ao mais alto nível. Não é por acaso que nos últimos golos na luz, a estrela encarnada vai abraçar-se ao irmão mais novo, Hugo, que também joga na formação encarnada. A família é extremamente importante na vida de João Félix. Desde criança que era viciado na bola, ele e o irmão Hugo chegaram a ter 15 bolas na sala de estar da casa de família. A história de João Félix estava sempre ligada a uma bola. Os pais dele já confidenciaram, mesmo encheio de brincadeira, que o filho começou primeiro a jogar à bola e só depois a andar. Desde cedo que os colegas de equipa e treinadores veem nele algo especial. Um futebol diferente com um elevado recorde técnico. E assim, Félix saiu muito cedo de casa, à procura do seu sonho de se tornar jogador profissional. Depois de ter saído do Porto, João Félix voltou a ganhar confiança no Benfica e provou novamente no Seixal o seu valor nas equipas jovens. Numa equipa que o motivava a ser melhor e que acreditava realmente no seu talento. E isso foi fundamental para o seu desenvolvimento como jogador. A mudança para Lisboa não foi tão difícil como tinha sido a saída do lar para ir para a casa do dragão. Nessa altura, João Félix já tinha 15 anos e já era mais experiente. Os pais não deixaram de o acompanhar, como sempre fizeram, passando o fim de semana em Lisboa com ele. Nos encarnares, tornou-se uma estrela no Seixal e logo no segundo ano juvenil, estreou-se profissionalmente na equipa B. Na temporada 2016-2017, pela mão do treinador Hélder Cristóvão, num empate a zero com o Friamundo. Com 16 anos, tornou-se o mais jovem jogador de sempre a jogar na 2ª Liga. Em 2016, assinou o contrato profissional até 2020. No ano seguinte, renovou e ficou ligado ao clube até 2021. Não precisou muito tempo para deixar-se a marca. Meses depois, tornou-se o goleador mais jovem da 2ª Liga ao marcar aos 17 anos, no início de 2017. E esse gol foi marcado precisamente em Viseu, na sua cidade natal, no jogo entre o Académico de Viseu e o Benfica B, no estádio Fontelo, onde a família estava presente na assistência. A equipa secundária encarnada acabaria por perder esse jogo por 2-1, mas João Félix tinha dado um passo importante na sua caminhada para se tornar jogador profissional. No Seixal, a joia encarnada deixou de ser um minuto franzino e frágil para ganhar estrutura e se tornar fisicamente mais robusto. Um crescimento que teve a ver com o trabalho que o Benfica foi fazendo com ele ao longo dos anos. Desde muito jovem, apontado como uma pérola com um futuro brilhante, João Félix mostrou qualidades logo nesta pré-temporada das águias. No início da época, quando Rui Vitória comandava a equipa, o jovem jogador ia aparecendo a espaços, mas sem ser uma aposta constante. Nos gravados, já demonstrava o seu talento, mas faltava-lhe uma aposta mais consistente ao que iria acontecer. É com a chegada de Brunelage em janeiro que se dá à ascensão meteórica do miúdo que aproveita cada minuto para deixar a sua marca em campo. Faz com o suíço Seferovic com uma dupla extraordinária que deu muitas alegrias aos adeptos nesta segunda volta. Félix acabou por ser um dos responsáveis para a melhoria da equipa. O Benfica parecia arredado do título, mas numa recuperação incrível, está na luta pela reconquista quando faltam apenas 4 jornadas para o fim do campeonato. Durante este percurso, já foi mesmo chamado por Fernando Santos à seleção nacional, mas uma lesão adiou a sua estreia. A sua chegada à equipa das Quinas é uma questão de tempo. O talentoso miúdo parece talhar para o sucesso, pois não para de impressionar. João Félix já ultrapassou a dezena de golos na Liga com 19 anos e 4 meses e tornou-se no quarto mais jovem de sempre a atingir a marca na história centenária do Sport de Esboi e Benfica. Apenas Espírito Santo, Xalana e António Simões foram mais precoces do que a joia encarnada que se estreou este ano na equipa principal. Neste século, ele é mesmo o mais jovem. Nos jogos grandes, ele não se esconde, assume o jogo e demonstra uma maturidade e vulgar para a sua idade. João Félix gosta mesmo de aparecer nos jogos contra os grandes. A joia encarnada marcou 3 golos, 2 ao Sporting e 1 ao Porto. Números impressionantes, até porque há 42 anos que um jogador tão jovem dos quadros do Benfica não marcava em 3 ou mais clássicos consecutivos a contar para a Liga Portuguesa. O último tinha sido Xalana. E o sucesso nas competições europeias acabou por acontecer muito recentemente. Com os 3 golos marcados no triunfo do Benfica diante do Frankfurt por 4-2 na primeira mão dos quadros de final da Liga Europa, a João Félix tornou-se um português mais jovem de sempre a carimbar um at-trick em competições europeias. O jovem prodígio conseguiu bater o recorde de Eusébio. Além da encarnada, assinou o seu primeiro at-trick europeu em 1962, já com 20 anos, na vitória confortável por 5-1 diante dos suecos do IFK Norconhip. Mesmo apesar de ter uma cláusula de rescisão de 120 milhões, o cerco está cada vez mais a apertar-se. Mesmo com o contrato até 2023, parece ser inevitável a sua saída no final da época. Até porque parece que há clubes que já estão dispostos a pagar esta verba para garantir o avançado criativo. Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Atlético Madrid e Bayern Munich são algumas das equipas interessadas em garantir a estrela encarnada. A verdade é que a estrutura encarnada quer manter todas as pérolas para a próxima temporada, mas a tarefa não se avizinha fácil. Nesta terça-feira, Luís Silvio Vieira garantiu que o Benfica tudo irá fazer para não sair ninguém. Mas as grandes exibições estão a colocar João Félix no topo das preferências para reforçar as grandes equipas na próxima temporada. Daí o Benfica está a tentar a renovação com João Félix e aumentar-lhe a cláusula de rescisão de 120 para 200 milhões de euros. A continuidade de João Félix na luz na próxima época é pouco provável. Infelizmente, este tipo de talento fica pouco tempo em Portugal. Mas enquanto ainda temos João Félix na luz, vamos aproveitar cada momento, saborear cada jogada, celebrar cada gol. No fundo, vamos mostrar que todos acreditamos nele, que sabemos que ele vai triunfar. Mas agora quer saber o que tu pensas sobre João Félix? Gostas do jogo do avançado criativo? Achas que o Benfica vai conseguir segurá-lo por mais uma época e até onde é que achas que João Félix vai chegar? Adorava saber a tua opinião, portanto, não te esqueças de deixar na caixa de comentários. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra aqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag fica no Benfica João Félix. Eu sou o Miguel Santo Pereira e este foi o 5 minutos ao Benfica. Gostaste do conteúdo deste vídeo? Então não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. O YouTube anda a falar a enviar notificações, portanto é essencial não te esquecer de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos ao Benfica podes ficar a par de todas as novidades da equipe canada. Portanto, se quer estar sempre atualizado, continue a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações esportivas!